Eu falo que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Toma de costa, vai tomar de frente Toma de costa, toma 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 de costa Toma de costa, toma de frente Toma de costa, toma de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente